Um bombardeio atingiu nesta terça-feira um hospital em Alepo, na Síria, deixando pelo menos três mortos e 17 feridos. De acordo com a agência oficial SANA, vários foguetes foram disparados contra o hospital no centro da cidade. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos confirmou o bombardeio, mas não divulgou um balanço de vítimas. Ainda segundo a organização, pelo menos 13 civis morreram em ataques aéreos em Raqqa, principal reduto do grupo extremista Estado Islâmico. O emissário das Nações Unidas, Staffan de Mistura, que se encontrou com o secretário de Estado americano John Kerry, em Genebra, tem nesta terça uma reunião com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. O objetivo é estabelecer um cessar-fogo na Síria nas próximas horas. John Kerry alertou nesta segunda-feira que o conflito no país está, em muitos aspectos, fora de controle.